Olá, meu família, meu filho, recebendo um vídeo muito injusto, mas sem um vídeo sério, é que minha família está sofrendo dificuldades e está perto de chegar à pobreza, e é claro, é algo muito ruim no Brasil, e eu não sei se isso é verdade, mas não sei se tem mais inscritos no meu canal, né, só sei que tem 266 ou alguma coisa assim, mas, galera, para que eu era novo, se inscreva agora, porque vocês têm que fazer, enquanto eu estou preocupado com isso, porque minha mãe é um explicador, é claro, os ministros da explicadora não apontam mais, e a minha mãe está sofrendo, ou bem, os poucos tons, só pelo menos para a gente chegar aos meus kits mais rápido, para que tudo fique melhor, eu tento fazer de tudo, mas parece que não dá nada, sempre um dia eu estou forte, mas, pelo menos, vai ser sua decisão, de me ajudar no sonho na minha família, e esse foi o dia cheio, Tchau, tchau.